qual o tipo de prejuízo que um caso tão midiático como esse da flor de lis causa na igreja evangélica brasileira e como que os evangélicos podem fazer pra se brindar, pra se proteger pra que novas flor de lis não surjam e não façam o que fizeram então, o caso da flor de lis foi emblemático porque ela é famosa fizeram os filmes dela tava sempre na Maria Braga sempre o Rodrigo Fado, então era famosa então como o Paulo acabou de falar prender uma deputada federal isso aí dá notoriedade pra qualquer pessoa, ó, eu condenei 50 anos e tal o que que acontece? O evangelho é falho porque nós seres humanos somos falhos então, o que que acontece? você precisa ter um entendimento se aquele teu líder espiritual não está coadunando com seus princípios você sai dali e procura uma outra igreja porque todos nós somos formadores de opinião eu tô num ambiente que eu percebo que o camarada ele tem tendências que não coaduna com o evangelho sabe o que que tá acontecendo hoje? todo mundo quer ser presbírito todo mundo quer ser pastor ser pastor virou moda aí o camarada chega ele abre uma igrejinha na esquina vem pra minha igreja o que tá desconstruindo a imagem hoje do evangelho é isso essa falta de seriedade o camarada da igreja hoje quer gastar tubos pra levar um monte de gente famosa lá pra ver se a igreja dele cresce hoje em dia, infelizmente pra muitos pastores ovelha virou virou finanças lamentavelmente a gente ainda depende do Espírito Santo pra nos direcionar onde devemos beber a água da fonte no âmbito espiritual a bíblia ela te dá um respaldo pra você olhar pra igreja tanto que ele fala das igrejas da Ásia das igrejas das sete igrejas da Ásia Laodicea, de Filadélfia então aquilo ali já é um parâmetro só que a galera hoje em dia não quer saber de bíblia não o pessoal quer saber de visão de revelação de CPF de nata de nascimento hoje se você constrói uma igreja ligada ao SPC e Serasa você vai lotar ela lamentavelmente eu tenho pena dessa geração eu tenho pena da gente de hoje dessa geração que está se levantando hoje porque daqui a 10 daqui a 20 anos 30 anos eu vou estar com 70 anos eu vou estar comendo o alimento que eles me oferecerem então lamentavelmente a gente precisa ter esse cuidado com que tipo de igreja a gente deve frequentar e não querer pular fases esperar um tempo certo pra Deus te exaltar dentro da igreja e aí você é um pastor presbítero e infelizmente dado a essa decadência aí estamos descambando aí pra falência espiritual mas eu ainda creio que ainda tem igreja séria eu conheço muita igreja séria são poucas mas ainda tem no nosso Brasil Paulinho última pergunta que tipo de prejuízo causa um escândalo midiático como esse da sua delícia que matou o pastor matou o esposo né o pastor Anderson do Carmo e como que a igreja brasileira tem que se blindar pra se proteger de novas fordilícias como ela bom tem um versículo que todos vocês já conhecem que diz que aquele que semeia na carne colherá a destruição mas aquele que semeia no espírito colherá a vida eterna eu acredito que essa é a grande encruzilhada de nossas vidas todos os dias nós nos deparamos com essa bifurcação semearmos na carne ou semearmos no espírito colhermos a vida eterna a flor de lis como tantas outras por aí ela é uma pessoa que em algum momento viu resultados mais práticos imediatos semeando na carne mesmo colhendo a destruição talvez não tão imediatamente mas pouco a pouco minando o seu próprio relacionamento pois uma pessoa que leva o seu cônjuge a uma casa de swing não vai demorar muito pra ver a sua própria relação sendo destruída o Marcão ele falou assim mas o que que tem a ver a casa de swing com um crime bom nós estamos falando de uma pastora né então quando ela é vista dentro de uma casa de swing uma pastora até mesmo muito legalista aquilo dali é vai a vulta contra ela já é um dado da sua personalidade eu tava lendo sobre César né e aí cara Nero e Nero ele ficou conhecido por tocar fogo em Roma agora tem um fato de Nero que as pessoas não se dão conta quando Nero era adolescente Nero virou pra sua mãe e disse assim eu quero ver de onde eu nasci e a mãe dele botou a mão na barriga e disse assim você veio daqui de dentro aí ele disse não você não entendeu eu quero ver de onde eu vim e mandou abrir a barriga da mãe claro que ela morreu daí nasceu o termo inclusive cesariana já que ele era um César só que se alguém olhasse pra aquele fato naquele momento e dissesse mano peraí peraí eu acho que esse cara aí não tá muito apto entendeu a governar a cidade aí o império romano entendeu eu acho que a gente tem que passar um governo pra outro vamos dar um golpe de estado aqui mas esse cara aí não tá muito apto não demorou muito o cara tocou fogo em tudo cara então se nós não atentarmos para esses detalhezinhos na vida das pessoas que vão passando despercebidos nascerão sim outras flores de lixo como já nascem até mesmo novos Avulinskis novos Leonardo Salles e tantos outros por aí que estão destruindo aquilo que conhecemos como igreja e aí não tá atentes em